Olá, essa é a Faculdade de Comunicação e Arte, mas que a gente prefere chamar de FCA. E quais são os cursos da FCA? Os cursos são Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Jornalismo e Cinema e Audiovisual. Mas, se ficar em casa é melhor para você, os cursos de Produção Multimídia, Produção Audiovisual e Publicidade e Propaganda estão disponíveis no modelo EAD. Presente em Belo Horizonte, no Campus Coraço Eucarístico e nas unidades São Gabriel e Praça da Liberdade, a FCA também está no Campus Poço de Caldas e na PUC Minas Virtual. Que tal conhecer um pouco de cada um? No Campus Coraço Eucarístico, no Prédio 13, é onde temos as aulas teóricas e é onde também a galera se junta para tomar um sorvete da cantina e dar um rolê na prainha. Por aqui, não faltam oportunidades para explorar e produzir. Temos o Centro de Crítica da Mídia, o Centro de Experimentação de Relações Públicas e o Centro de Experimentação de Imagem e Som. É no Prédio 42 que colocamos em prática o que aprendemos no 13. Temos o Laboratório de Audiovisual, o Laboratório de Fotografia, o Laboratório de Áudio, temos também o Jornal Marco e o Portal Colab. O Centro de Pesquisa em Comunicação e o Núcleo de Experimentação Publicitária, o NEP. E agora vamos para a praça? Aqui na Praça da Liberdade, a produção fica com o Laboratório de Fotografia. E a Agência 3B, os nossos queridinhos. Diga-se de passagem. Já a parte teórica acontece aqui dentro do Prédio 1. Já o nosso momento de criatividade nasce aqui, quando a gente se senta e reúne para tomar aquele cafezinho. A unidade conta com belas listas. Pode confiar que daqui 100 cliques vale a pena compartilhar. Agora eu passo a falar o que é São Gabriel. Na São Gabriel, colocamos a mão na massa com laboratórios integrados e centros de experimentação. O LabSG reúne as práticas de áudio, fotografia e vídeo na nossa unidade. A colaboração é o ponto-chave para tornar esse aprendizado ainda melhor. Para quem segue a linha do jornalismo, a plataforma digital Colab e o jornal Impresso Marco também estão presentes por aqui. Mas se a publicidade chama mais atenção, temos a Agência Beta. Vamos dar uma olhada em Poços? Deixa eu te contar um pouco sobre Poços de Caldas. Aqui no campus, estamos rodeados pela natureza. Um cenário digno de um curta. E se o assunto é produzir, temos a Agência Euvética e o LabCom, que estão na lista de melhores lugares para se estar no campus. Mil e uma utilidades. Nossos pontos de encontro são aqui debaixo dessa icônica árvore. E também aqui, no querido deck do DCE. Esse espaço acolhedor é palco para os mais diversos eventos. Dá até para treinar uma cobertura jornalística. Então não perca tempo. A FCA já tem mais de 50 anos marcados pela criatividade e pelo espírito crítico. Sem falar da defesa da liberdade de expressão e do respeito às diversidades. Tudo para garantir que a gente tenha uma formação qualificada e inovadora. Vem descobrir a FCA com a gente!